Nós cocriamos o tempo todo, quer saibamos disso, quer não. Às vezes nós manifestamos de forma consciente ou voluntária, e às vezes de forma inconsciente, sem estar desejando conscientemente aquilo. Com certeza você já atraiu situações na sua vida que você sinceramente nem sabe como isso foi acontecer, ou que você conscientemente preferia até que não tivesse acontecido, mas aconteceu. E tudo o que acontece ao nosso redor foi criado pela nossa mente. Hoje eu vou falar sobre as formas de manifestar de forma consciente, que é quando você escolhe quais pedidos você quer que o universo realize. Existem duas formas possíveis de conseguir alguma coisa de forma consciente, podendo ser através da mente finita ou da mente infinita. Eu sou Cíntia Brunelli, e hoje eu vou explicar como funcionam essas duas mentes, e qual delas é a melhor para você fazer os seus pedidos ao universo. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí. Você pode cocriar conscientemente através da mente infinita e da mente finita. Vou começar explicando como é que funciona cocriar usando a mente infinita. Isso acontece quando você não sabe exatamente como manifestar alguma coisa, e então você simplesmente pede ao universo, você solta e você recebe, através do seu eu superior. Por exemplo, vou contar uma história pessoal de como eu conheci meu namorado. Eu queria conhecer alguém bacana, e eu imaginei que isso seria mais fácil se eu o conhecesse em algum ambiente que também fosse legal, como uma aula, um curso, uma atividade, alguma coisa desse tipo. Aí eu vi um local, onde eu moro aqui em Floripa, que costuma ter vários cursos voltados para profissionais, e aí eu pensei, ah, quero começar a frequentar esse local em algum curso, porque aí quem sabe eu vou conhecer a pessoa certa. Mas eu não sabia ainda muito bem quais cursos eu poderia participar. Então eu meio que soltei a questão. Eu acabei não indo muito atrás disso. E aí, algumas semanas depois, uma colega do meu trabalho me indicou para participar de um curso exatamente naquele local. Um curso relacionado ao meu trabalho no serviço público. Eu sou servidora da Justiça Federal. E lá tinha servidores também de outros órgãos públicos. Pessoas que eu não conhecia. E aí eu conheci aquele que veio depois a se tornar meu namorado. E detalhe, quando eu fui nesse curso, eu não esperava que eu iria conhecer alguém assim logo de cara. Eu pensei, eu vou começar a frequentar esse local, eu vou me inscrever em cursos. E aí, em algum curso, isso vai rolar. Eu nem imaginava que seria logo no primeiro curso. Saiu melhor do que a encomenda. E como é que você faz para manifestar usando a mente infinita? Pois bem, para cocriar com a mente infinita, você precisa construir um relacionamento com o eu superior. Mantendo a sua paz interior. É importante que você esteja tranquilo, relaxado, de bem com a vida. E você deve entrar em sintonia com o fluxo do universo. Busque manter uma sensação de que tudo está bem como está. E de que tudo já está dando certo. Tudo já está entrando nos eixos. Você tem que cuidar para não deixar a vibração cair com negatividade e reclamações. Quanto mais tranquilo você estiver, mais fácil a coisa vai rolar. Ok, essa é a mente infinita. E a mente finita, como é que é? A cocriação pela mente finita ocorre quando você sabe exatamente como manifestar o seu pedido. E aí você toma uma atitude concreta para conseguir realizar o seu desejo. Por exemplo, você está a fim de comer alguma coisa. E aí você abre o aplicativo, procura o que você quer, compra e a comida chega na sua casa. Ué, mas isso é uma cocriação? Sim, não tem problema cocriar algo comprando aquilo que você quer. Querer que a cocriação seja sempre algo difícil, algo mágico, é coisa do ego. Se você já sabe como ter o que você quer, vamos supor que você queira uma pizza. Você tem o dinheiro da pizza, então você pode abrir o app e comprar a pizza. Muitas pessoas não teriam dinheiro para isso. Comprar a pizza também é cocriação. E se você não sabe ainda como realizar algum pedido, então jogue isso para a mente infinita. Talvez a sua mente finita não saiba o como, mas a mente infinita sempre sabe. Se você não souber como algo vai vir até você, fique repetindo várias vezes. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Lembre que no universo nós temos infinitas possibilidades. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que o fato de você não saber como você pode realizar alguma coisa não significa que isso não pode ser realizado. O mais importante é você ter convicção sobre o que você quer. É ter clareza sobre o quê. E aí o como fica a cargo do universo. Quando algo está demorando para se realizar na sua vida, um dos maiores motivos é porque você ainda não está 100% convicto sobre isso. Você precisa refletir se você tem alguma dúvida, algum medo. A rapidez de realização de um pedido depende do seu grau de certeza sobre o pedido. E também sobre a possibilidade de realização. Mesmo que você ainda não saiba como, você tem que ter convicção de que é possível acontecer. Quanto mais certeza, mais rápido. E é claro que a certeza é facilitada quando você já sabe como vai conseguir essa coisa. Quando você já sabe como conseguir a pizza, é mais fácil ter a pizza. Assim é mais fácil ter certeza de que você vai alcançar. Para dar um empurrãozinho nesse processo, você pode usar as técnicas de lei da atração. Existem várias. Quadro dos sonhos, técnica 33x3 ou 55x5, afirmações. Qual técnica de lei da atração é a melhor? A resposta é que a melhor é aquela que você acreditar mais fortemente que funciona. O que realiza o pedido é a crença. Quanto melhor você se sentir ao aplicar a técnica, então melhor vai acontecer depois. Mais efeito você vai ter. Mas o problema de cocriar usando técnicas de lei da atração é que isso exige concentração, esforço e domínio mental. O que causa um desgaste de energia vital. Fazer técnicas de lei da atração funciona, mas cansa. Além disso, fazer técnicas para todas as áreas da vida é algo que dá muito trabalho. Porque são muitas áreas. Trabalho, casa, relacionamento, filho, saúde, carro novo, por aí vai. É mais prático manter um bom relacionamento com o seu eu superior, para que tudo seja cuidado. É como se as técnicas de lei da atração fossem apenas uma sala de espera, até você conseguir alcançar a mente infinita. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Para você aprender a acessar a sua mente infinita, eu recomendo muito que você assista aos outros vídeos aqui do canal. Especialmente os vídeos mais recentes sobre lei da atração. Eu tenho vários vídeos que complementam esse vídeo de hoje. Assista. Faça a maratona Cintiaflix nos conteúdos do canal. Tem muita coisa para te ajudar a acessar o eu superior. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até.